Foi mantida a ação penal contra um homem no Tocantins, acusado de contratar duas pessoas para envenenar o próprio filho, que na época tinha três meses de vida. Thaís Ceruti está no Superior Tribunal de Justiça e tem mais informações sobre esse caso. Thaís, qual o argumento da defesa para pedir ao STJ o trancamento da ação? Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. A defesa pediu para trancar a ação penal por falta de justa causa. Isso pelo fato da mulher não ter tido a oportunidade de segurar o bebê no colo e injetar o veneno. Mas para a sexta turma do STJ não há evidência de constrangimento ilegal nisso e manteve a ação penal. Saiba mais informações na reportagem sobre o caso que ocorreu em 2006. De acordo com a denúncia, a mulher contratada recebeu R$ 70 para comprar o veneno. Ela teria ido até a casa da vítima com a seringa escondida. O plano era pedir para segurar o bebê e injetar o veneno. No entanto, a mãe não permitiu que ela carregasse a criança. Além disso, uma adolescente que estava com a mulher contou o que seria feito. Ao analisar o pedido da defesa, o ministro Og Fernandes lembrou que definir se houve uma simples preparação ou execução do crime exige reexame de provas e isso não é possível por habeas corpus. Além disso, ele ressaltou que o Código Penal considera tentativa quando o fato não é praticado por fatores alheios à intenção do agente. O relator concluiu que cabe ao tribunal do júri avaliar essa questão.